Olá amigos da pecuária, aqui é o professor Cleto, nós estamos hoje mostrando como fazer a cana aumentar o teor de proteína. Isso é muito importante, lembrando que uma cana tem 1.8% a 2%, se você usar com ureia, ela vai chegar aproximadamente 5% de proteína. Fique até o final do nosso vídeo que nós vamos estar mostrando como aumentar o teor de proteína da cana. Aqui então mostrando o passo a passo que nós vamos fazer aqui usando cana com ureia para fornecer para o gado. É uma aula demonstrativa, estamos cortando a cana, a equipe toda aqui projeta aqui em Parapuã, Chaca Nossa Senhora Aparecida. E aí nós estamos aqui então agora cortando a cana, transportando e nós vamos triturar. Então aqui você vai ver passo a passo como suplementar e aumentar o teor de proteína da sua cana na época da seca. E aqui também tem um cafezinho, já está quase, começaram as colhetas, olha aí. Carregado, foi feito uma poda, esse ano passado deu geada, já cortou o cana ali para o gado. E bora, vamos que vamos, vamos fazer a pecuária acontecer, não pode parar. E se você quiser ganhar um boné igual esse é só escrever nos comentários, eu quero ganhar um boné da Pro Rural, todo mês tem sorteio. Fique ligado, você pode ser o próximo ganhador. E lembrando que a cana é um alimento volumoso que é ideal para seca, assim eu falo com um pequeno produtor. Tem um triturador, por quê? Ela é própria para cortar na seca. Nós temos vários vídeos no canal com o BRS Capiaçu, falando de silagem para pequeno produtor. Mas aqui vai pulando a seca, e na agrara pode pular a seca, viu? E a mulher não fica brava. Mas a seca já era um farpado. E aí mostrando, nós temos vídeo aí com o BR Capiaçu, que tem que dar três cortes por ano, a cana tem a vantagem que é um corte só. E aí se você tiver um facão, vontade, um triturador, uma carrocinha, um cavalo, já é o suficiente. Aqui nós estamos mais modernos, com assaveiro, mas não precisava, aqui essa é uma aula demonstrativa. Ó, a equipe tá toda aqui, nós vamos fazer, quem conhece isso aqui, como é que chama na sua cidade? Balai ou Jacá? Quero ver quem já usou. Nós vamos triturar. Tá aqui o trator 65X. Já chegamos aqui na propriedade do seu Mauro, do seu Luiz. Tem um vídeo aí no canal, foi lançado dia 16 de fevereiro. E eu vou mostrar aqui pra você como que já tá. Produziu 100 toneladas do BRS Capiaçu por hectare. Não tá com 45 dias. E olha lá o tamanho. Já tá com dois metros e meio, olha a cor do BRS Capiaçu. Já começou a fornecer pro gado, tem uns tambores aqui de ferro. Abrir aqui o primeiro. Aquele foi feito naquele dia. E olha o tamanho do BRS Capiaçu. 45 dias após. Assista o vídeo lá no canal. E aqui nós estamos trabalhando na sombra. Nós vamos mostrar como faz pra suplementar o gado na seca e aumentar o percentual. E já tá uma equipe triturando. A outra equipe está a cana e nós vamos pôr 1% de ureia. Mas tem toda uma técnica. Tem que fazer de maneira gradativa pra não intoxicar os animais. Trabalhar com ureia não é pra qualquer um não. Tem que ter muito cuidado. Olha aí, outra cor. Hoje é dia de cana com ureia. 1% para aumentar o teor de proteína. Bora trabalhar. Olha aí. Agora parou o barulho mostrando que um trabalho em equipe é sempre bom. Trator 65X. Aqui o seu Mauro. Como é que chama o sítio, seu Mauro? São Roque. Olha como é que rende. Aqui é uma aula demonstrativa. Aqui mostrando que tem aqui as facas, o martelo aqui dentro. E sempre junto. Olha aqui. Aqui é quase o caldo de cana puro aqui. Vou apertar. Vai sair. Garapo. Olha aí. Aqui é garapa pura. Por quê? Porque aqui ficou uma parte mais finamente moída. A parte de dentro da cana. Chegou a cheirar aqui. E aqui também tem a ensiladeira. É até um balanço. Mas foi usado aqui. Agora ela tá meio paradona. E a outra tá no barracão. Já vou mostrar. Foi aquela que nós fizemos. Mostramos o vídeo lá no canal. Sobre a laje do BRS Capiaçu. Aqui também tem fazer um caldo de cana. Aqui a carreta. E a outra ensiladeira aqui. Uma reião aqui. Reião banana. Como é que chama esse arreio aqui na sua cidade? Essa aqui é a ensiladeira forte. Por falta de... Uma tem duas. Essa aqui nós fizemos. Foi usada pra fazer a silaria do BRS Capiaçu. Então agora nós vamos lá. Pra achar que a Nossa Senhora Aparecida saiu aqui do sítio São Roque. Porque lá não tem o triturador ainda. Então aqui nós estamos fazendo do jeito que dá. Então aqui nós estamos fazendo do jeito que dá. A aula prática tem que acontecer. Então lá vai pra quirela. Aqui nós estamos mostrando. Ali foi uma peneira pra quirela de milho. E aí depois nós vamos mostrar essa outra que é toda fechada. Que é usada. Ali é a tampa. E ali tá a outra que é fechada pra triturar. Cana, napiê, qualquer alimento verde. É até feno se quiser. E aí fecha lá. Pra não sair. E sair pro lado. E agora nós vamos mostrar como que nós molhemos a cana. Usando aquela peneira. Na verdade ela não tem furo. Pra poder sair aqui. Tá lá. Sai aqui Nossa. Fechou. Aí você enfia aqui e ela vai sair aqui. Isso. Coloca a cana onde vocês viram. Triturou e sai a cana aqui nessa parte da frente. Do lado, né? E aí mostrando que nós vamos pôr agora a peneira. Que faz o... Pra triturar o milho. Só que ela vai sair no caso por baixo. Sai aqui nessa outra. Dependendo você vai mudando as peças. É um triturador acoplado no trator. Se comprar o motor elétrico também ele pode ser tocado no motor elétrico. Ou a diesel. Qualquer que seja o motor. E agora aqui ó. Fechou. Aqui que trava. Apenas não filmando. Mas abre pra pôr a peneira. Pra tocar. Pra poder triturar. O cana ou o milho seco. Olha aí. E ali pode fechar agora seu Luiz. Aqui tá fechando. Pra você ver aqui o passo a passo de tudo que tá acontecendo aqui. Pra moar de milho né seu Luiz. Então tem aí que ter uma peneirinha pra não deixar voltar a milho. Mesmo assim é bom colocar. Se for triturar milho colocar um óculos né. E ali tem ali pra não deixar voltar. Menos milho. A espiga vai aí. Ou o grão. E sai embaixo moir. Então serve pra fazer rolão e triturar o grão inteiro. Chegamos aqui na chácara Nossa Senhora Aparecida. Torão aqui. O gado já tá ali. E nós vamos fazer o teste que hoje fornecer. E vamos ver se eles vão comer. E aí nós vamos fornecer no coxo. Lembrando que tem uma adaptação gradativa quando você vai trabalhar com ureia. Olha aí. Agora tá encostando o bitrém aqui do seu DEC né seu DEC. Olha o bitrém aqui. Agora tá encostando pra não levar ali. Pra não fazer muita força. Nós tamo aí agora vamos pegar o... E aí nós tamo aqui levando pra fazer e fornecer pro gado. Vê se o gado vai aceitar bem. Aí o Reginaldo falou assim. Nossa a turma é fraca carregando na carriola. Já vem carregando na mão. Tá aí. Não queria forçar muito. Bom e nós pesamos a cana. Pesamos antes. Então aqui nós tamo com 75 quilos. Deu. Então o total aí. Um saco um pouco mais pesado. Deu 30. 22 e meio. Deu 20, 25. Então vai dar 75 quilos de cana pra nós colocarmos a adaptação. Pra começar a fornecer a ureia. Lembrando que a Pro Rural faz projeto de pastejo rotacionado, adubado. Se tiver água por que não irrigar? É só entrar em contato com a nossa equipe. Então agora nós tamo pesando 250 gramas. Que é como deu 75 quilos. Nós vamos usar um terço. Nós podemos usar um por cento. Um por cento seria 750. Então aqui tem 250 gramas. Tá certo Divaldo? Certo. 250 gramas aqui. E lembrando que nós já fizemos uma mistura de ureia com sulfato de amônio. Conferindo. E aqui tá o peso. Conferindo. Tá. Vamos conferindo. Já deu a hora do café. E aqui nós tamo pesado. Então isso aqui nós vamos misturar. Representando um terço. Vamos usar por quatro dias. E depois no regador. Nós vamos pôr no regador. Misturar com água. E aí nós vamos misturar geralmente 10 litros de água pra um quilo de ureia aproximadamente. Aqui nós já colocamos 250 gramas no recipiente. E já tá misturado nove partes de ureia pra uma parte de sulfato de amônio. E nós vamos colocar um pouco de água pra você possa ver aqui. A ureia é altamente higroscópica. Então ela vai dissolver. Nós vamos misturar no regador. Pôr no coxo. E depois adicionar com o regador a ureia. E aí lembrando que de 2% que a cana tem de proteína. Ela passa pra praticamente 5%. Então agora nós vamos pôr aqui a água. Pode colocar metade do recipiente. E aí nós vamos mexer. Homogenizar bem. Até ela dissolver totalmente. Pode pôr um pouquinho de água, Reginaldo. E vamos. Então vai dar aproximadamente. Estamos dissolvendo bem. Olha lá como fica. E aí nós vamos dissolver. E depois nós já vamos fornecer pro gado no coxo. Lembrando que tem que ter uma adaptação. Quando acontece uma intoxicação do gado pela ureia. Fica babando. Aí tem que pôr vinagre e garganta abaixo. Mas melhor é procurar um veterinário pra poder te ajudar. Se caso você tiver dúvida. Põe o dedo aí dentro da água, Sodeca. Tá gelada a água, né? Gela a água porque a ureia tem essa característica. Vamos agora. Já já dissolveu. E já vamos levar lá pro gado. Então agora nós vamos pôr aqui essa recipiente. Dá 2 litros. E vamos pôr mais 2 que vai dar 7 litros. Geralmente a gente faz 10 pra 1. Como são 750 gramas, mostrando que não ficou nada no fundo. Dissolveu realmente. Vamos pôr mais 2 pra ficar 7 litros. E aí depois nós já vamos colocar 7 litros. E vamos lá fornecer pro gado. Ureia com cana. Então aqui o segundo. Segundo galãozinho de água. Segundo baldinho de água. E aí nós vamos pôr mais um que é o terceiro. O regador é de 10 litros. Já estamos colocando aqui. Vai dar 7 litros e meio. Como você pode ver. Olha lá a quantidade de água que tem. E aí os 7 litros. 7 litros e meio, né? Que nós medimos no recipiente. A água simplesmente é um veículo, né? Pra poder dissolver a ureia. E agora tem que tomar cuidado. Nós estamos fornecendo um terço da ureia. Nós estamos chegando no décimo dia. 750 gramas pra 75 quilos de cana. Ou 100 quilos de cana pra 1 quilo de ureia. 1% do total da massa. Aí cercando a vaca deve estar bom. Porque já estão querendo encostar pra comer. Já colocamos a cana no comedouro. E agora nós estamos adicionando a ureia. Lembrando que a quantidade aqui está no limite de segurança. Que baldeio daqui. Aêêêêê. A ração aí em cima. Não precisa não, Sam. É sem ração. Hoje é só na ureia. Deixa aí só na ureia. Pra mostrar a prática da ureia. Seu DECA já estava querendo pôr um baldinho de ração. Mas não precisa não. É uma adaptação da ureia. Lembrando que vai dar. Aqui está com 3, 6 animais. Pode soltar. Vai dar 40 gramas. 42 gramas e meio. 42 gramas por vaca de ureia. Elas vão estranhar um pouco. Se elas não comerem. Elas vão colocar um pouquinho de ração. Pra enganar elas. Viu, seu DECA? Elas estão acostumadas com ração. Pode buscar lá um pouquinho. Vamos pôr. Estamos fornecendo agora um pouquinho de ração. Vamos ver o comportamento. Se vai mudar. Olha aí. Já mudou. É uma ração que nós fizemos outro dia. Olha aí como o gado é manso. O gado está bem. Agora colocou a ração. Já mudou o comportamento. Estão lembrando. Toda vez que você tem um produto diferente. É importante não mudar bruscamente. Aquilo que eles estão consumindo. Olha aí. Gado comendo. Mostrando o objetivo. Aumentar a teor de proteína. Melhorar a condição corporal do gado. Em breve. Nós estaremos mostrando como está o gado. Depois de. Com essas mudanças de alimentação. Olha aí. Agora já tem ali a cana. Que era a cana nova. Tem vídeo aí no canal. Da propriedade de Nossa Senhora Aparecida. Essa cana aqui. Quando nós começamos o curso em fevereiro. Era pequena demais. Olha aí como é que foi feito. Está fazendo o manejo. É o pé de quiabo. O pé gigante. Então está tudo caminhando. Dentro do esperado. Aqui mostrando a área. Que nós plantamos o marandu. Com o milheto junto. Nós vamos a dubar. Então você vê que o projeto está caminhando. É só seguir os vídeos aí no canal. Que vocês vão estar vendo. Como está acontecendo o projeto. Aqui nós estamos passando um pouco na teoria. Mostrando então. Cana com ureia. A gente sempre fala 1% do peso do volumoso. No caso a cana. Só que antes faz uma pré-mistura. Com 9 kg de ureia. Para 1 kg de sulfato de amônio. Para melhorar a eficiência. Aproveitamento da ureia. Então vai dar uma mistura de 10 kg. Então 1% da mistura. Seria para 100 kg de cana. Ou seja. 99 kg de cana. Mais 1 kg de ureia. E aqui no caso nosso. Foi 75 kg de cana. Para 750 gramas de ureia. Que eram 750 kg. Lembrando que é importante. Sempre fazer adaptação. Usando 1 terço do total. Que você for usar em 4 primeiros dias. 2 terços do 5 ao 8º dia. E chegar no 9º dia 100%. Ou seja. 1 kg no caso se for 100 kg. Ou 750 gramas. Se for no caso. Para 75 kg. E aqui então. Nós aplicamos. 250 gramas. Para esse total de 75 kg de cana. Se você está gostando dos nossos vídeos. Se inscreva no nosso canal. Compartilhe com seu amigo. Para que informação chegue até todo amigo da pecuária. Lembrando que toda terça e quinta-feira. Nós temos vídeo novo no canal. Fique ligado. Forte abraço. Até o próximo.